Eu queria lembrar a primeira aula, que nós aprendemos algumas coisas sobre o que é o português, como ele cai no Enem, e o que que seriam as minhas aulas para esse cursinho. Então, no Enem, o português, ele é abrangente, principalmente na questão da interpretação, isso já devem ter ouvido falar antes, né, e eles buscam sempre relacionar os comissimentos gerais, todas as disciplinas, em forma de interpretar e compreender aquela realidade. Eles fazem isso, eu acredito, porque eles dão mais valor para um aluno, para uma pessoa que compreende o mundo, o seu funcionamento, do que uma pessoa que sabe as regras do português, né. E uma das dicas que eu falei lá na primeira aula é sobre a questão de ler primeiro o enunciado, né, sobre ter paciência, não chutar, né, foram várias coisas que eu falei, inclusive essa aula, e todas as aulas que eu dei estão disponíveis lá no canal do YouTube do pré-Enem, né, mas eu vou, então, fazer hoje a explicação do que que vai ter na aula. Apesar de ser o foco do Enem a interpretação, nós vamos estudar um pouco sobre a gramática do português, que eu acredito que vocês têm interesse em aprender, não só porque pode cair no Enem, mas também porque vai ajudar vocês na hora de fazer a redação, né. E a gramática também auxilia, de certa forma, a interpretação, porque a gente vai saber a função de cada palavra, né. A gente vai saber, por exemplo, o verbo, os tempos, os modos dos verbos. E aí, pessoal, eu estou aqui numa, meu planejamento, perdão, ele parte da premissa em que nós vamos ver um pouco de gramática por oficina, né. E a gramática, como vocês sabem, é uma coisa bem complexa, é difícil de você lembrar todas as regras, portanto, a gente está começando lá do início, vendo as classes de palavras, daqui a pouco a gente vai para alguns conteúdos mais complexos, alguns que são até mais difíceis, tudo depende da pessoa, o que ela acha que é difícil, né, tudo depende da formação, do seu aprendizado, mas eu vou focar hoje em gramática, né, e depois a gente vai estudar um pouco sobre a interpretação de perguntas do Enem de 2019, tá bom? Então, eu queria também dizer que, ao final da aula, vocês vão receber um link aí para fazer a lista de presença, né, para poder assinar essa lista de presença, e lá também tem um local em que vocês podem estar fazendo comentários da aula e dizendo como eu posso melhorar e aprimorar ela, né, então, se sintam à vontade, sejam sinceros, escrevam o que vocês esperam dessas aulas de português, que eu quero saber, para eu poder me planejar melhor e atender as expectativas de vocês. Então, vamos começar a pauta de hoje, é isso, pronomes, pessoal, a gente vai trabalhar pronomes, existem vários tipos de pronomes, e a gente precisa estudar cada um deles de forma separada e com calma, porque os pronomes não são difíceis, mas é também um conteúdo complexo com várias subdivisões, e cada subdivisão tem uma, cada tipo de pronome tem uma função diferente, né, e a gente precisa estudar cada um deles de forma separada, e, enfim, vamos lá, eu vou ensinar para vocês. Vai ter bastante atividade hoje, então, fiquem ligados, mandem a resposta, eu vou dar tempo para vocês responder, claro, mas prestem atenção nas explicações, e aí mandem a resposta no chat, ou liguem aí o microfone, fiquem bem à vontade para falar, para responder oralmente, eu sei que muitos alunos gostam de falar, mas, às vezes, se sentem um pouco tímidos, mas não tem problema, podem participar à vontade, que a minha aula não tem nenhum problema relacionado a isso, tá? Então, o simulado de interpretação de questões, esse por último, a gente vai interpretar algumas perguntas no final, por quê? Porque o Enem, ele é a interpretação, e se a gente pratica a interpretação, a gente cada vez mais sabe como fazê-la. Muito bem, então, agora eu vou para o conteúdo, eu queria, antes disso, avisar que pode ser um pouco chato isso, pode ser um pouco chato para alguns, tem gente que não gosta, tem gente que gosta mais, então, a gente está avisando que vai ser uma aula bastante técnica, um conteúdo bastante técnico hoje, e eu não costumo dar aulas assim, só com gramática, né, eu costumo sempre ler um texto com meus alunos, no ensino fundamental ou do médio, e a partir do texto eu refletir com ele, depois do texto a gente vai analisar algumas frases, só que não é uma questão de tempo, pessoal, não tem como eu fazer de uma forma contextualizada, gramática, de uma forma mais leve, né, nós temos que ir direto para o conteúdo, para a parte técnica, e eu acredito que assim seja melhor também, pela minha experiência, eu sei que os adultos, eles preferem uma aula assim mais, mais explícita, né, então, depois, nos comentários, vocês podem dizer o que vocês acharam dessa didática. Começando, pessoal, por problemas interrogativos, né, problemas interrogativos são aqueles que são usados para fazer perguntas, tá, e são basicamente esses que estão na tela aí, né, o que, o que indica característica, né, ou indica algo, você quer saber, o que você fez ontem, eu li um livro, como é maneira ou modo, né, como você estuda, eu estudo online, onde, lugar, né, onde você mora, eu concordo, porque, é, quando você quer saber o motivo, a razão de algo, lembrando que o porquê, para início de pergunta, ele é separado e sem acento, e o porquê, no final de pergunta, é separado e com acento, tá, se vocês tiverem interesse, posso também fazer uma aula específica sobre, é, esses, esses quatro tipos de porquê, na verdade, não precisa de uma aula, né, porque não é tão difícil, mas eu posso estar focando nisso em outro momento também. Então, o porquê, tem o quando, que indica o momento, né, o quem, que indica a pessoa, o pessoal está falando que não está conseguindo ver a tela, é isso? O amigo, que está tudo certo, eu estou compartilhando, eu vou tentar, então, cancelar e re-iniciar essa apresentação, talvez, volte. Agora vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aqui, a minha apresentação. Sim? Então, eu vou dar continuidade. Bom, então, como eu estava falando, esses são os pronomes interrogativos, eles servem para, para fazer uma pergunta, né, então tem o quê, o como, onde, o porquê, o quando, o quem, o com quem, que é a companhia, né, por exemplo, com quem você mora, o cadê, que é quando você busca algo que está perdido, então, a dica é espaço, né, no lugar, então, cadê o meu celular, né, e o qual, o qual é preferência, escolha, né, qual você prefere, branco ou azul, eu prefiro azul, por exemplo. Então, esses são os pronomes interrogativos, servem para fazer perguntas. Agora, já vamos com a primeira atividade, pessoal. Quero saber se vocês conseguem responder, colocar os pronomes interrogativos adequados em cada frase. E, então, vamos lá, pessoal, eu vou aguardar a questão de uns três minutos, por aí, acho que é suficiente, e aí vocês vão mandar a resposta no chat, ou daqui a três minutos, vocês podem ligar o microfone e falar a resposta que vocês acham, tá? Quem vai, quem vai mandar no chat, vai digitando, manda, por exemplo, um, aí escreve a resposta, dois, resposta, assim por diante. E quem vai falar no microfone aí, ao vivo, vai pensando na resposta, para depois, ou vai anotando também no caderno, para depois ler a resposta. Beleza, pessoal? Agora eu vou aguardar um pouco. Olhando aqui o layout do Meet, parece que eles mudaram, né? Eles atualizaram o sistema deles ali, e não dá para ver o comentário e a tela ao mesmo tempo. Então, provavelmente, vocês vão ter que sair da apresentação para ir no comentário, né? Isso vai gerar alguma dificuldade. Então, eu sugiro vocês fazerem num caderno, né? E depois que, depois que vocês analisarem todas as frases, digita todas as respostas e manda tudo de uma vez. Ou vocês vão ter que ir para as mensagens, né? Ali nos três pontinhos, tem três pontinhos no canto inferior direito, Então, vocês vão clicar ali e vão em mensagens e vão mandar um por um. Ou vocês vão... Ali você vai ter um pouco de transtorno para voltar aí, mas não é nada demais também. Então, vocês que escolhem, querem fazer numa folha, num caderno aí, ou querem, às vezes, falar ao vivo, daqui a três minutos eu vou corrigir. Já tem gente mandando a resposta, isso aí, gostei de ver. Professor, você podia mostrar o slide anterior? Eu estava com um problema, consegui conectar? Está aí. Nós temos os problemas interrogativos. O que? Como? Onde? Por quê? Quando? Quem? Com quem? Cadê? Qual? E cada um tem uma função diferente, né? Posso voltar na pergunta? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Ok, então. Aqui na número 1, qual é a palavra? Como? Pode ser. Pode ser. Pode ser como. Dependendo da situação, pode ser o que. O que é a maçã? Uma criança, por exemplo, perguntando para um adulto. Mas, mais geralmente, a pessoa pergunta como. Como é a maçã? Qual é o estado dela? Se ela está bem conservada e tal. A resposta é a 2. Então, qual que é? A Vanessa disse que é qual. E a Jéssica também. Sabrina disse que é qual. Qual a senhora prefere o filé? Só se fosse assim. Eu acho que... Hã? Pode ser. Travou na hora que você falou. Pode repetir? Também dá porque. Pois é. O qual... Não dá muito porque fica assim. Qual a senhora prefere o filé? Só se fosse assim. Qual a senhora prefere? O filé ou... Sei lá. A costela. Então, no caso, ele não tem o que escolher um. Seria... Por quê... Ou... Como também. Como... Como a senhora prefere o filé? Passado ou mal passado? Entende? O qual ali não dá porque não tem duas opções. Eu só tenho uma. Agora aqui. A três. Qual a resposta? Todo mundo falou que é a KD. Tá certo. Cadê? Sabrina, a Jéssica, a Vanessa. Cadê meu carregador? Também posso falar onde está o meu carregador. Mas no caso ali... Teria que fazer... Usar duas palavras, né? É... Então ali vai só isso. Agora... A quatro. O pessoal falou que é... Um falou que é qual. Uma pessoa... A outra pessoa falou que é qual também. E... A Sabrina falou que é qual. A resposta certa é quais. Quais são seus hobbies? É plural. Tem que concordar, né? Quais são seus hobbies? A cinco. Uma pessoa disse por quê. Outro disse... Vanessa disse por quê. Jéssica disse por quê. Isso aí. Por quê? Por que ela quer morar no Brasil? Desculpa a minha letra, que é bem difícil escrever com o mouse aqui. Mas... Estou fazendo o possível. Agora... A seis. Quem, né? Quem é o presidente do Brasil? E aqui a outra é o quê? O quê vocês estão fazendo aqui? Não dá por quê, senão fica por quê vocês estão fazendo. Não dá, né? Só se eu falasse o objeto do verbo. Por que vocês estão fazendo comida aqui? Aí, sim. Mas, no caso, não tem. Então, fica assim, né? Muito bem. Por favor. O que? O que? Alguns daria para usar por quê também, né? Tipo, se fosse uma pergunta de volta... Ah, por exemplo. Por que são seus hobbies? Por que é a maçã? Por que a senhora prefere o filé? Daria para usar, mas, tipo, ficaria meio estranho. Não cada vez. Por que são seus hobbies? Mas aí teria que ter um texto diferente antes, né? Teria que ter uma explicação, uma introdução a essa pergunta que a pessoa estava falando sobre os seus hobbies e aí a pessoa perguntava Por que... Aí teria que ter um esses, né? Por que esses são os seus hobbies? Essas perguntas que eu coloquei, elas são perguntas genéricas. Claro que dentro de um texto, dependendo, vai mudar. Vai ter uma palavrinha mais, outra menos, pode trocar. Por que é a maçã? Aí tem que ter uma coisa antes, né? Essas frases são genéricas, assim, são frases de exemplos. Então, se você quer colocar o porquê, e o porquê é o presidente do Brasil, teria que... Teria que colocar o ele, né? Por que ele? Ou ela? Daí teria que colocar uma palavrinha mais. Então, dá para colocar o porquê, mas vai depender da frase. Vai depender, às vezes tem que colocar uma palavra a mais. Então, as palavras, assim, mais usadas para essas frases genéricas seriam essas. A Tainá perguntou se na 5 poderia ser onde? Onde? Pode, verdade, verdade. Onde ela quer morar no Brasil? Pode ser mesmo, verdade. Aqui vai se encaixar exatamente. Vai se encaixar a palavra, a forma bem certinha ali, né? Onde ela quer morar no Brasil? Por que ela quer morar no Brasil? Como ela quer morar no Brasil? Daí já... Daí tem que ter outra explicação depois. Tem que ter uma parte depois dizendo as formas que a pessoa acha que o outro vai morar. Então, tudo depende, né, pessoal? Tudo depende. Mas eu quero que vocês lembrem disso também, né? Para que que serve cada tipo de pergunta, né? Bom... Agora nós vamos falar os pronomes indefinidos, pessoal. Os indefinidos, eles... Como diz a palavra? Eles indicam algo indefinido, algo impreciso. E não se tem certeza do que que é, o significado daquilo. Então, essa é a tabela dos pronomes indefinidos, né? Elas indicam algo... Um sentido vago, né? Expressando uma quantidade indeterminada. Não se tem certeza de quantas pessoas estão falando. Então... São esses, né? Eles são invariáveis. Então, elas não mudam. Só mudam... Se é para masculino ou feminino, né? Então, aí nós temos a tabela. O algum. Aí tem as suas... As suas diferenças ali no plural, né? Nós temos o nenhum. Tem também os seus... As suas divisões no plural e no feminino. O muito, o pouco, o tanto, o todo e o outro, né? Então, todos eles servem para pessoas ou coisas. Então, não tem um que serve para pessoa, o outro serve para coisa. Todos eles servem para pessoas ou coisas, tá? Eu não preciso explicar o significado deles. Eu acho que vocês sabem, né? Só quero destacar a palavra algum. Algum que significa algo específico entre vários, né? Por exemplo, algum aluno não entendeu. Então, você está tentando especificar, tentando procurar quem que é essa pessoa, né? E... Vocês devem estar estranhando isso em nenhum, né? Pois é. É uma palavra que existe. Pouquíssimas pessoas usam. Eu nunca ouvi alguém falando, né? Eu ouvi em alguns textos. Então, uma frase com nenhum seria... Nenhum dos lugares que ele visitou tinha chocolate. Seria... Mas pouca gente usa sem nenhum, né? Enfim. Outro que não tem aqui nessa tabela é o tudo, né? Tudo também. Tudo também é um pronome indefinido. Tudo... Deixa eu ver se... Deve ter mais um aqui. Tudo ou vários também. Vários. Não estão nessa tabela. Deixa eu ver se tem um depois. Não, não tem. Qualquer também é um pronome indefinido. E aí, vamos para a atividade aqui na prática e a gente entende melhor. Vocês precisam completar as frases com os pronomes adequados. Tem essa lista ali de pronomes para vocês usarem. É... Você tem que testar para ver qual a palavra correta que vai ali. Eu vou aguardar alguns minutos para vocês responderem e depois eu vou corrigir. ok. É... tá ligado? Tá ligado. Obrigado. 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 Quando eu puder corrigir, vocês me avisem aí que eu começo. Obrigado. Obrigado. Posso, pessoal? Então, tá. Se alguém quiser que eu espere, sempre me avisa que aí eu espero. Galera, o primeiro ali... Deixa eu pegar a caneta. Aqui. Você sabe de algum, né? Sabe de algum lugar para comprar bons livros? Dois. Ele conhece alguém... Alguém... Isso aí, pessoal. Tá acertando. Ele conhece alguém que já visitou mais de dez países. Você ouviu alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? Eu não vi nada. Ela sabe tudo. Não gostei destes óculos. Você tem outro? Lembrando que óculos... Tem S no final, mas não é plural, tá? Então, você tem... Vamos falar, você tem outros. Você tem outro. Outro. Tem outro? Outro par de óculos? O Neu Delvan também mandou a resposta. Paulina, Jéssica... Vou seguir aqui, ó. A sete. A sete... O Neu Delvan disse que é alguma. Paulina disse que é alguma. Jéssica também. Então, você tem alguma preferência? Você tem alguma preferência para o almoço? Não. Qualquer coisa... Opa, foi... Saiu um gelo. Qualquer coisa para mim está bom. Todas acertaram. Parabéns. Nós bebemos... O pessoal colocou muitas. Outro colocou muitas ou poucas. Botou um U ali, né? E outra pessoa, Jéssica, escreveu... Na oito... Muitas. É, então, aqui podem ser várias palavras, né? Podem ser poucas ou muitas. Eu coloquei algumas, professor. Também. Poucas, muitas... Algumas. É bem difícil escrever isso aqui. Procurei, mas não encontrei nenhuma. Nenhuma informação sobre o livro. E a dez... Ontem eu li poucos. O Neodovão falou poucos. A Paulina também falou poucos ou muitos. E a Jéssica, muitos ou poucos. Então, é isso aí. Pode ser poucos. Pode ser muitos. Pode ser alguns. Eu li alguns artigos. E pode ser outros também, mas vai depender do contexto da frase. Ontem eu li outros artigos. Outros relacionados a ontem. A ontem, por exemplo. Pode ser outros também. Isso aí, pessoal. É fácil, né? Professor, ali na seis, não seria outros? Óculos? Em vez de outro? Você tem outro, mas não seria outros? Eu vou pesquisar para você, então, para ter certeza de ter falado. Tá bom? Vou pesquisar. Depois eu falo, tá? Muito bem, pessoal. Problemas demonstrativas agora. As problemas demonstrativas, às vezes, indicam apontamento. Então, quando você quer apontar, mostrar alguma coisa. No tempo e no espaço. E aí tem uma grande confusão que as pessoas estão fazendo. A questão do este e do esse, do isso e do isto. E eu vou ensinar para vocês. Usa seu este com T, tá? Para aquilo que está mais próximo no tempo e espaço. Então, viajarei neste ano esta minha cabeça. E usa os dois S's quando não está perto. Está perto de com quem se fala. Não de mim, de com quem se fala. Essa sua cabeça. Esse seu celular aí que você está usando. Nessa noite. Nessa noite. Eu não estou falando na noite de hoje. É nessa noite que passou. Noite passada, não. Essa agora. O passado ou o futuro próximo. A noite de sábado. Então, estou falando sobre sábado. Olha, sábado vai ser um dia especial. Nessa noite terá uma reunião. Ou quando estou falando do passado. Ontem foi um dia legal. Nessa noite eu conheci fulano. Pode ser passado ou futuro próximos. Não distante. Daí vai gente fazer o naquela, né? Então, qual é a grande confusão das pessoas? A grande confusão é se eu uso o T ou o S. Então, as pessoas acabam confundindo. Usando o S e S para perto de quem fala, né? E às vezes não sabe qual que é. Se é com T, se é com S. Então, estou ensinando para vocês. Dois S é perto de com quem se fala. Esse seu celular que você está usando agora. Esse está aí com você. Agora, este aqui nas minhas mãos. É o este com T. Está perto de quem fala. Beleza? Então, não é legal trocar, confundir os outros. Claro que é um erro, assim, um erro que a gente diz nível baixo. Não é um erro grave. Mas é uma coisa para se pensar e se monitorar na hora de falar e escrever. Bom, pessoal. Antecipam um termo. Referência textual. Esta palavra me entrega. Saudade. E a outra é retoma um termo. Esta palavra me entrega. Saudade. Qual a diferença de um para o outro, professor? Não entendi. Vou explicar. O esta com T você vai usar quando você ainda não disse aquela palavra. Então, você está falando sobre um assunto, mas a tal palavra você não disse ainda. E você está falando, nossa, esta palavra me entrega. Qual é essa palavra? Esta palavra? Eu respondo saudade. Esta palavra que me entrega. Você vai colocar depois. Aí você vai usar o esta. Agora, se essa palavra já foi citada antes no texto, já foi falado sobre esse assunto aí, e aí você quer retomar aquilo. E fala assim, olha, essa palavra me intriga. Você falou já da saudade. Aí você quer retomar aquilo que foi falado. Então, essa palavra, você está apontando para trás lá, no outro momento que já foi dito. Então, o esta sempre aponta um pouquinho mais para longe. Já o esta aponta para frente, que você vai falar depois. A palavra não foi falada ainda. E você vai falar depois. Então, ela vai antecipar algo. Entenderam a diferença? Então, essa é a diferença, pessoal. Se vocês não entenderam, é só perguntar. Agora, vamos usar aquilo que está distante tanto de quem fala quanto de com quem se fala. Aquela mulher é estranha, ou naquela época, quando falam naquela época, é uma época distante. Uns anos atrás. Naquela época eu era muito jovem, ou aquela mulher é estranha. Quando há mais um termo, pode ser retomado com... Ou se retoma o mais distante, opondo-se a família do T, que retoma o mais próximo. Então, o pai e o filho discutiram. Esse receptou aquele. Então, por que é usado o este e o desrespeitou aquele? Este está se referindo ao filho. Por que está sendo usado o este? Porque o filho está mais perto da palavra. Então, este está mais perto. Então, vamos usar este, que é o filho. E aí, o aquele está mais longe. Até a questão de palavras. Se a gente voltar para trás das palavras, antes do este, tem só uma palavra que discutiram. Então, este se refere ao filho, não ao pai. E aquele se refere ao pai, que está lá atrás. No texto, mais distante. Entenderam? Então, tem essa questão também. De a gente cuidar, na hora da referência textual, usar o este para aquilo que está perto do que você já disse. E aquele para aquilo que está um pouquinho mais longe. Aí, dá para usar o este? Não. Você vai usar o este. O este. E o este, só você vai usar quando o assunto é repetido. Aí, é diferente. Por exemplo, nesse caso ali do este e do aquele, que eu li agora, ali ainda está escrito quando há mais. Isso aí é para quando você vai contar uma história. Agora, se você vai estar falando em um texto sobre reflexão, de opinião, né? Aí você vai usar, ah, essa palavra me intriga. Essa palavra é saudade. Já foi falado antes e tal. Então, por exemplo, você terminou a frase com essa, com a palavra saudade. Eu vou tentar dar um exemplo melhor. Uma coisa é muito sofrida. É a saudade. Essa, ponto, né? Essa palavra me intriga. Então, você está referindo a esp, você colocou um ponto. Já ali na outra frase, é tudo dentro do mesmo contexto. Então, você vai usar o este para apontar aquilo que está mais perto, né? No texto. E o aquele para apontar o que está mais longe. Então, essa é a função. Então, além dos pronomes apontarem para algo, para o tempo e o espaço, eles também podem apontar para uma palavra que foi falada antes. Então, é um recurso da referência textual, que é bom usar, por exemplo, numa redação, usar esses pronomes é interessante. Porque, senão, você vai ter que repetir a palavra. Ficaria assim, ó. Pai e filho discutiram. Filho ou filho, né? Desde que se repitou o pai. Vai ficar repetitivo. Você vai ter que usar duas vezes a palavra filho, duas vezes a palavra pai. E assim, não. Este, desde que se repitou aquele. Ou você usa palavras diferentes. Pode ser um linguajar, uma forma de falar que às vezes estranha. Pode ser, pode estranhar. Mas é preferível você causar estranhamento do que você causar repetição. A redundância no português é uma coisa que a gente não recomenda, porque fica o texto chato e pode ser confuso ainda, porque você vai repetir. O pai e filho discutiram. O filho deslutou o pai. Então, repetição no português não é legal. Por isso que existem esses pronomes de referência textual. Muito bem. Então, agora nós temos uma receita de bolo. Isso mesmo, pessoal. Uma receita de bolo em que vocês têm que escrever quais são as palavras que vão ali. E aí vocês vão usar essa tabela que foi falada antes. É o esse, o isto, aquilo. Eu acho que isso que todo mundo já tem na cabeça. Não precisa colocar na tela ali. Acho que todo mundo lembra, né? E aí vocês vão completar com as palavras que estão faltando. Usando o esse. Eu vou escrever na tela para... Como uma forma de... Para vocês não esquecerem. O esse, o esse, o esse. Isto. Aquilo. Aquele. E assim por diante, tá? Agora, antes de vocês dar para a atividade, eu quero responder a pergunta que foi feita sobre a questão do outros aqui. Aqui é assim, ó. Pode ser os dois a resposta. Pode ser tanto outros ou outro. Por que outros ou outro? Quando eu falo, você tem outro. Eu estou falando do par. Você tem outro par? Agora, se eu quiser fazer, falar outros, outros óculos. Então, não gostei destes óculos. Você tem outros óculos? Ou você tem outro par de óculos? Então, tanto faz. Eu posso falar outros ou outro. A diferença é que quando eu falo outro, eu me refiro à questão do par de óculos. Ou par de óculos. Que é um singular. E outros, quando eu falo... Eu estou me referindo aos óculos. Não ao par de óculos. Estou falando ao óculos. Em si. Então, tanto faz. Usar outro ou outros. Então, agora sim, pessoal. Vamos para a atividade. Eu vou fazer a primeira como exemplo. Estão vendo que tem o aí aqui? Aí está perto de com quem você fala. Não está perto de você. Está perto de com quem você fala. Então, por exemplo. Ana, me dá esses ovos. Me dá esses ovos que estão aí com você. Aí vai seguir a receita. É uma historinha. Fazendo um bolo. Agora eu vou aguardar um pouco para vocês fazerem as respostas. Professor, você poderia repetir quando usar o isto? O isto? Isto se refere a alguma coisa que é mais desconhecida, por exemplo. A pessoa tem alguma coisa na mão e você não sabe o que é. Você vai usar o isto. No caso, o isso. Porque está na mão da outra pessoa. Então, o que é isso que você tem nas suas mãos? É uma coisa desconhecida. Ou quando você quer esconder algo que você tem nas mãos e não quer que a outra pessoa saiba. Por exemplo, olha, isto que eu tenho em minhas mãos é uma coisa muito legal. Então, você está fazendo meio que mistério. para isso que se usa o isto. Ah, e outra coisa. O isto se refere a objetos, né? Não usa isto para pessoas. Sempre para objetos. Eu também tenho isso quando você está querendo confirmar alguma coisa. Por exemplo, você, a frase, a pessoa diz assim, deixa eu pensar em uma frase. Eu entendi o que você disse. É isso aí. É isso aí. você está confirmando também. Esses são os alguns usos do isto. Professor, é só o isto que é para objeto? Ou isto, isso e aquilo que são usados para objeto? Olha, dá para usar todos esses para objetos. Isso, isso, aquilo, o que não dá para você fazer é usar o isto para pessoas. Ou usar o aquilo para pessoas, né? Então, isso, isto, aquilo, dá para usar para objetos, mas não para pessoas. Já, usar o esse para objetos, também dá. Também dá, mas, o mais formal é usar o isto, né? No caso, como eu falei, o que é proibido é você usar, por exemplo, o isto para uma pessoa, né? Nossa, quem é isto que está no carro? Quem é isto? Uma pessoa, ela não pode ser chamada de isto, né? É uma coisa o isto, é um objeto. Quem é esse? Não quem é isso? Entendeu? Então, pode usar os outros para objetos? Até pode, mas agora não pode fazer o contrário. Usar o isto e o aquilo para pessoas. Usar o aquele para a pessoa, né? Quem é aquele? Não quem é aquilo. Quem é aquilo? Quem é aquilo? E quem é aquilo? Quem é aquilo? Não quem é aquilo? Não quem é aquilo? Então, Obrigado. 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 Quando eu puder corrigir, vocês me avisem, tá? Obrigado. 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 Pessoal, agora eu posso? Vamos fazendo junto aí? Obrigado. 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 me dá esses ovos que estão aí com você. Estes. Essa palavrinha vermelha ali é a chave da questão. Estes aqui estavam na geladeira. Vou pegar aqueles aqueles lá em cima da mesa, que não estão gelados. Porque é aqueles que estão lá, né? Aqueles lá em cima da mesa que não estão gelados. Você sabe onde está aquele? Porque aquele, professor, por causa do era. Aquele que era da vovó. Isso há um tempo atrás. Era da vovó. Aquele que era da vovó. Você vai usar o aquele. Então ela não vai usar o esse. Porque esse aqui está aí na sua frente. E ela está perguntando onde está. Então ela também não sabe. você sabe onde está. Aquele livro de receitas que era da vovó. acho que é este acho que é este aqui que está comigo. Este aqui que está comigo. Não. esse aí, com você, é o da tia Inês. Então é aquele lá em cima do armário. Então é aquele lá em cima do armário. este aqui é amargo. Me dá, por favor, esse aí do seu lado, que é mais doce. Então essa fica a sequência, tá bom? Alguma dúvida? Não. Então vamos seguir para o próximo tipo de pronome. Opa, aqui, ó. Antes do próximo, tem uma atividade isso, tem uma atividade extra. Vamos lá, vamos ver o que tem nessa atividade. Preste atenção. É um desafio da aula. Olha, temos uma frase ali, ó. No parque, o garoto pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. Sensibilizada, ela dá o dinheiro. Mas lhe pergunta para qual velhinho você vai dar o meu você vai dar o meu dinheiro? Vai dar o dinheiro, meu querido? Para aquele que está gritando olha a pipoca quentinha. A palavra sua se refere à mãe. Mãe do garoto, né? A mãe, no parque, o garoto pede dinheiro à sua mãe. Sua é a mãe. E ela? Você se refere a quem? Quem que é ela aí na frase? Ela dá o dinheiro. Quem dá o dinheiro? A mãe. Isso aí, Sabrina. A mãe, de novo. A mãe. Pergunta para que servem os pronomes? Os pronomes estão ali para substituir uma palavra que foi falada antes. Para não precisar repetir. Até a palavra pronome. Pronome é a favor do nome. No lugar do nome. Agora o lhe. Quem que é o lhe? Mas lhe pergunta. Quem que é esse lhe? Você refere a quem? O garoto. Isso aí, Sabrina. Você refere ao garoto? Perguntou ao garoto. Por que que não foi falado? Perguntou ao garoto? Porque repetia a palavra garoto, o menino, que já foi falado antes. Então, essa é a dica para você não ter redundância no seu texto. Vocês devem ter ouvido falar da palavra redundância. Redundância é repetição, não? Repetição de várias palavras, várias vezes. Olha, acabei de fazer uma redundância, usei várias, duas vezes na mesma frase. Não pode, não é. Não é uma coisa aconselhável. O texto fica mais confuso, mais repetitivo. O texto é repetitivo. Ele se torna confuso e estranho. Agora, o meu. Quem que é esse meu aqui? Meu. O garoto, exatamente. Sabrina falou o garoto. Aquele, você refere a quem? Para aquele que está gritando. Meu velhinho. Então, pessoal. O que a gente acabou de ver aqui são os pronomes pessoais. É o ela. Aí tem o aquele, que é um pronome demonstrativo. O meu, que é possessivo, mas o liê é pessoal. O sua, aí é possessivo. Agora a gente vai ver esses ali. Primeiros pessoais, Susan. Então, esses são os pronomes pessoais. Todo mundo conhece. Eu só quero fazer algumas objeções. Primeiro, pessoal. Vocês devem saber que no lugar do tu tem uma palavra, hoje em dia, que ela é muito mais usada. Qual é essa palavra? Quem que sabe? Em vez de tu, o que as pessoas usam? Você. Você, né? Então, pessoal. O que está acontecendo entre o tu e o você? Existe uma batalha entre as palavras. Existe uma batalha em que uma palavra tenta se superar à outra. E essa batalha demora anos, às vezes até décadas, para uma palavra ganhar. Tem alguém com o microfone ligado que está fazendo um chado bem alto. Se puder desligar, eu agradeço. Estão ouvindo um chiado ou é só eu? Não? Só eu? Parou agora, do nada. Tá. Continuando, pessoal. Então, como eu disse, existe uma batalha entre as palavras, para saber qual palavra é mais usada. Antigamente, o tu era a palavra oficial. Na verdade, ainda é. Só que o você chegou e foi sendo usado cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, o pessoal começou a usar o você, assim, perdidamente. Ou você virou a forma certa. Quando, na verdade, a forma certa é o tu. E tem muitos irmãos que vêm falar para mim, professor, fulano disse que não gosta, que chama de tu. Aí, ele está erado. Porque o tu é a palavra formal, é a palavra oficial, né? Tu és. Tu és é a conjugação do verbo é. Eu sou o tu és. Essa é a palavra certa. Essa é a palavra oficial da língua portuguesa. Até em Portugal, se usa um pouco mais. Só que o que acontece? As pessoas começaram a usar o você, gostaram do você e tomaram como certo o você. Você não é um pronome pessoal, mas ele está se tornando um pronome pessoal. Porque, hoje em dia, as pessoas não usam muito o tu. Então, qual a tendência, pessoal? A língua, vocês sabem que ela muda. A língua não é uma coisa que fica igual para sempre. A tendência é que, nos próximos anos, ou você tome o lugar do tu. Ele já tomou o lugar do tu no dia a dia. No cotidiano, todo mundo fala você, para conjugar. Você é, não tu és. Tem que falar tu és. Ou você é usado em outras situações. Então, a tendência é que, no futuro, você substitua o tu. Mas isso é uma coisa que, digo oficialmente, mas isso é uma coisa que não dá para a gente também carimbar e dizer o que vai acontecer. Aí tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Esse dia eu vi um vídeo lá do guri, não é do guri, é de um gaúcho que se veste com os trajes tradicionais. Agora eu esqueci o nome dele, do personagem, é humorista. E ele... O guri do Orogaiano. Esse aí. E ele vai para o futuro, quer dizer, o futuro guri volta para o passado para avisar ele que ia ter uma coisa que estava... várias coisas que estavam acontecendo no futuro erradas. Que é, uma das coisas era que na escola estava sendo ensinado você no lugar do tu. e aí o guri disse, mas que barbaridade, isso é uma... isso é uma tragédia. Tem gente que quer contra, gente que quer a favor. Aí a gente tem que esperar que as pessoas da lei do português vão escolher nos próximos anos, se eles vão mudar, se não... Mas por enquanto é usado, o tu é oficial. Aí, o que eu recomendo a vocês? O que eu faço, professor? Uso o tu ou você? Em momentos formais, num texto, numa apresentação, dependendo do lugar e com quem você fala, use o tu. Tem pessoas que preferem que você use o português formal, mas isso é uma raridade, né? Então, o negócio é a gente se adequar à realidade e usar o você mesmo, né? Mas saibam, sempre tenham em mente que o tu é uma palavra oficial. E aí, no pronome átono, né? Nós temos o tu, aí, em vez de... e eu, você, né? E aí, vai ser, por exemplo, o oblíquo é com você. Com você. Em vez de contigo, com você. Por exemplo, lá nos tônicos. Aí tem o eu, ele ou ela. O nós. No lugar do nós, qual palavra está sendo usada atualmente? São duas palavrinhas, são muito usadas, de uns anos pra cá, elas ganharam grande força no lugar do nós. Qual que é? Quais são essas duas palavrinhas? Alguém sabe dizer? A gente, né? A Thaís falou, a gente, isso aí. Então, a gente, a mesma coisa que tá acontecendo com o você. O a gente, mas é mais recente o a gente do que o você. Tá? A gente é usado no lugar do nós. Então, em vez de... de nós fomos, a gente foi. E o a gente vai concordar com a terceira pessoa do singular. Então, os mesmos verbos do ele ou ela vai ficar no a gente. Então, não é nós fomos, a gente foi. A gente é. Não é a gente somos. A gente é. E vai mudar tudo pra terceira pessoa do singular. Em vez de usar o primeiro do plural. E aí, lá no pronome tônico, o que que é usado? O com nós. Não conosco, com nós. É isso aí. O voz, pessoal. Voz aí é uma outra situação também. O que que é usar no lugar do voz, hoje em dia? O voz é, eu acho que aí, menos de um por cento das pessoas usam o voz frequentemente. A gente vê o voz em algumas situações. A gente vê o voz, por exemplo, em textos religiosos. Tem muito voz no texto religioso. Porque a Bíblia foi escrita há muito tempo, então o que tem de voz lá não foi tirado, continua. E eu acho que, com exceção da igreja, com exceção dos textos bíblicos, é muito difícil achar o voz em outros textos. O que que é usar no lugar do vós? O Marcos falou que nunca falei vós na minha vida inteira. O vós é a mesma coisa que o vocês. Vocês. Então, ao invés de falar, vós falastes, ou vós fizestes o tema, o professor falando para os alunos, vós fizestes o tema, se vocês fizeram o tema, vós fizestes o tema, vós entregastes o trabalho atrasado, você está falando para mais de uma pessoa. Agora é, vocês entregaram, vocês fizeram, então. Aí o que que vai acontecer? Ao invés de usar a segunda pessoa do plural, que hoje está praticamente extinguida, está em extinção, né, muito difícil de achar, é usado a terceira pessoa do plural no lugar da segunda pessoa. Então, ao invés de eu falar, vós fizestes, eu uso vocês fizeram, que é a mesma coisa que eles fizeram. Eu uso a terceira pessoa no lugar da segunda. E aí, lá no tônico, ao invés de convosco, é com vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Essa é a nossa língua. Para quem acha que ela não muda, está bem enganada. Ela sempre está em mudança. Agora, eu quero que vocês completem essas frases usando os pronomes tônicos. Ou comigo, ou contigo, conosco e consigo. São pronomes formais, no caso, né. Não vai ter repetição, cada um vai se encaixar numa frase diferente. Tchau. 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 Obrigado. 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 Venha comigo. Venha comigo. E vamos ao Shop. Aí você vai entrar se perguntando, mas não é venha conosco? Depende. Então imagina a situação de dois amigos conversando e um vai para o outro. Vem comigo, vamos ao shopping. Eu e você, vamos. Agora, se você, você é uma pessoa que está junto de outros amigos, mais dois amigos, são três. Aí você vai falar, os três vão falar, venha conosco, com nós. Venha conosco, com eu, com esse amigo e com esse amigo. Dá para falar também nesse sentido, venha conosco, com nós. Com o grupo inteiro. Mas é mais usual comigo, né? Agora a letra B. Ela ficou triste. Consigo, né? Ela ficou triste consigo mesma. Com ela mesma. As pessoas usam com ela mesma. Consigo mesma, seria o correto. Ela ficou triste consigo mesma. Espera aí! Vou contigo, né? Vou contigo para o sempre. E a letra D. Todos vão participar. Participe conosco também. Muito bem, pessoal. Agora, vocês precisam completar com Lhe, Te, Me, Se ou Nos. Vamos lá. A primeira frase. Entregaram. Lembrando que tem uma marcação ali, né? Para auxiliar vocês a colocarem a resposta certa. Ali está indicando a terceira pessoa. Então, você vai usar o pronome da tabela da terceira pessoa. Entregaram. Vamos lá, galera. Podem mandar a resposta por uma. Vou fazer assim, talvez fique um pouco mais rápido, né? A Sabrina disse Lhe, né? Marcos também. Isso aí. Entregaram Lhe. A B. Primeira pessoa. A Sabrina falou Me. A primeira pessoa do singular, né? Me empresta. Lembrando que a norma curta diz que o certo seria falar empresta-me. Mas eu estou seguindo aqui o modelo mais usual do dia a dia informal, né? Me empresta e o formal empresta. Agora C. Primeira pessoa do plural. A Sabrina falou que é C. Nos. Mais a situação. Nos fazem bem. Isso aí. A Jéssica também acertou. Agora a letra D. Ele ele se cortou. Ele se cortou o braço. Mas a norma formal diz que o certo é falar ele cortou-se. Também. Ele cortou-se. Ou ele se cortou o braço. Dois. A segunda pessoa. Letra E. Cadê o carregador do celular? Eu eu te dei ontem. Isso aí. Mas a norma diz que é o certo é falar eu dei-te ontem. Então. Eu te dei ele ontem. Essa esses são os pronomes ali no caso. São os pronomes chamados de pronomes altos, né? Muito bem. Agora vem a grande questão. Acho que essa aí é uma das mais polêmicas. Sempre dá algum algum problema, né? Eu ou mim? Esse é o grande dilema. Eu vou explicar pra vocês qual a diferença de eu e mim. A diferença é básica, eu só. Como a gente viu aqui na tabela, o eu é um pronome reto e o mim é um pronome oblíquo. Então, pra onde, em qual momento eu vou usar o mim? Eu vou usar o mim quando eu merefiro a primeira pessoa. E quando eu vou usar o eu? Quando eu vou dizer a pessoa que está fazendo aquilo. Não quando eu merefiro aquela pessoa. Em outras palavras, eu uso o eu quando o sujeito está praticando a ação, né? Então, tem que ter um verbo. E eu uso o mim quando eu estou me referindo à primeira pessoa, mas não está acontecendo nada. Então, não tem verbo. Em outras palavras, mais traduzido ainda, somente se usa eu quando tem um verbo depois. Assim, por cima, superficialmente, a regra é essa. uma seita é essa. Somente se usa eu quando tem o verbo depois dele. E usa o seu mim quando. No final de uma frase, quando você está se referindo à primeira pessoa, mas não tem nada de ação depois. Agora, é o seguinte, pessoal, vocês vão analisar essa frase e vocês vão dizer, essas frases, perdão, e vocês vão dizer estas frases, vocês vão dizer qual é a sequência correta, qual é a alternativa que indica a sequência correta. Essas alternativas ali, elas vão se encaixar, uma dessas alternativas vai se encaixar com a sequência de eu e mim correto. Bom, então agora eu vou aguardar um minuto para vocês pensarem, refletirem, e aí eu vou fazer a correção. Já vão colocando qual alternativa vocês acham que está certa, quando vocês souberem. Então, o que vocês acham o que vocês acham para vocês. Obrigado. Oi, professor William. Fala. Só passando para lembrar que já são 8h52 pelo horário. Faltariam 8 minutos. Não sei como você está de tempo aí. Sim. Para deixar que eu vou fazer a correção dessa aqui. E aí eu acho que eu vou fazer uma atividade de interpretação se o pessoal quiser, senão a gente insere e deixa que faltou para outro momento. Sim, bem tranquilo. Pessoal, o tempo para a realização se inserou e então eu vou fazer aqui a correção. Eles chegaram antes de... Quem falou mim acertou antes de mim. Não tem nenhum verbo depois, até tem um ponto depois. Então... Há algum trabalho para eu fazer? Lembra daquela regra que eu tenho falado para você já? Min não faz, né? O índio que fala mim fazer, não está errado? Então... Há algum trabalho para eu fazer? Há algum trabalho para mim? Ele pediu para eu elaborar alguns exercícios. E aqui na última é para mim. Aí você deve estar se perguntando, tá? Pessoal, mas tem verbo depois? Sim, só que esse verbo não é conjugado pela primeira pessoa. Ali eu estou falando uma opinião. E viajar, quem viajar? Não estou falando que eu estou viajando, eu vou viajar, eu viajo. Ou eu viajar. Estou falando do verbo no infinitivo. Para mim, viajar de trem é uma aventura deliciosa. Então, ali o caso é mim. Por causa que o verbo aqui, no caso, que tem depois, ele não está conjugado na primeira pessoa. Ele está no infinitivo. E aí não se refere ao ato de viajar. Ele está falando da questão da viagem, mas ele está falando da opinião dele. Então, tem que tomar cuidado. E como se fala de opinião, para mim, não para eu. Para eu, é só você falar eu acho. Aí sim uso eu, mas não posso falar mim acha. Eu acho ou para mim viajar. Então, para mim viajar de trem é uma aventura deliciosa. Nesse caso, ele é uma opinião. Então, é o para mim. A sequência ficou mim, eu, mim, eu, mim. Deixa eu ver qual que vai dar. É a letra E, né? Minha ou mim, eu, mim. Letra E. Pessoal, então, era isso. Eu tenho algumas questões de interpretação. Queria saber de vocês, se vocês querem fazer uma questão de interpretação. Ela não é demorada, vai demorar aí. Os cinco minutos que restam para terminar a aula, acho que vai dar para fazer. Mas, se vocês querem inserar por aqui, eu posso inserar, então. Fazer uma? Beleza. Então, eu só vou ter que parar de compartilhar a tela, senão vai aparecer a resposta. Então, eu vou fazer uma coisinha aqui. Aqui, pronto. Agora eu vou compartilhar de novo. É rápido, pessoal. Vamos lá. Sexta-feira, de noite, né? Pessoal cansado. Faz parte, pessoal. Estudar nunca é demais. Vamos lá. A questão é essa. Na semana passada... Ah, vamos ver primeiro o anunciado, né? Anunciado diz assim, ó. O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso das redes sociais. Muito se debata sempre dos benefícios e benefícios do uso desses recursos. E, nesse sentido, o texto... Então, o texto vai falar sobre os benefícios e os benefícios do uso da internet, das redes sociais. E aí, ele quer saber qual o sentido do texto, qual o significado do texto, tá? Eu quero fazer um comentário que... Não sei se perceberam quem acompanha todas as aulas do português. Tá caindo muita coisa de tecnologia nas perguntas de interpretação, né? Porque eu acho que o Enem ainda quer se conectar com esse mundo, quer mostrar que o Enem tá ligado nas redes sociais. Então, eles estão colocando bastante perguntas de rede social. Até interessante vocês estudarem bastante tecnologias e tecnologia da comunicação, certo? O texto é esse, ó. Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão do queijo abusivo. Então, eles se organizaram, fizeram uma campanha para protestar contra esse preço abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varem o mundo através de tecidos, teclados dos celulares. iPads se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Eles fizeram um movimento para protestar contra o preço abusivo da cantina da escola. E eles se mobilizaram no Twitter, os jovens, os adolescentes. Aí, a pergunta é, sobre os benefícios e benefícios dos recursos das redes sociais, o texto tem qual sentido? Qual o significado do texto? Vamos lá. Primeiro, o texto aborda a discriminação das redes sociais que sofrem de outros meios de comunicação? O texto aborda que as reivindicações feitas das redes sociais não têm impacto fora da internet? Ou o texto expõe a possibilidade de as redes sociais favorecerem a comportamentos e manifestações violentas dos adolescentes que nelas já se relacionam? Ou será que o texto trata as redes sociais como um modo de agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais? Ou será que esse texto evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes que, imaturos, não utilizam as ferramentas como forma de mudança social? Pessoal, qual a resposta? A galera está falando que é a letra D. Então, vou mostrar porque que não há. A A está falando que aborda a discriminação das redes sociais sofrem de outros meios de comunicação. Não está falando sobre o sofrimento das redes. A B fala sobre as reivindicações que não têm impacto. Pelo contrário, o próprio texto fala que têm impacto. Então, a letra B é o contrário. A letra C fala que a possibilidade das redes sociais favorecem comportamentos e manifestações violentas. Não está falando de violência. Não é violência. Foi uma manifestação pacífica. Então, não é violência. A letra E fala que as redes sociais são usadas inadequadamente. Pelo contrário, eles usaram de forma correta. Nesse caso ali, pelo menos, foi usado de forma correta. E a fala ali, não utilizam como forma de mudança social. Pelo contrário, eles utilizam como forma de mudança social. Então, a resposta é a letra D. Para empoderar, para dar poder para essas pessoas que se unem em prol de mudanças sociais. Ou de causas próprias. Só era isso. As outras questões que não deram tempo para a gente analisar nessa aula vão ficar para a próxima. Então, a gente vai estudar aqui um pouco sobre os problemas relativos. Um pouco sobre a ambiguidade. Os problemas possessivos. Isso vai ficar para a próxima aula. E também muita questão da interpretação do Enem. Tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Tenham um ótimo final de semana. E é isso aí. Até a próxima. Igualmente, professor. Obrigado pela aula e um bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Valeu. Só lembra de interromper a gravação, né? Acho que se não interromper, ela se perde. Big? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Vou finalizar. Ah, tá. Tchau, dificil mano. Aqui embaixo. aqui embaixo, vamos lá. Tchau. Meio cênh. Tchau. Uma. Tchau. Acabamos.